Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Estados do Golfo lançam exercícios navais conjuntos com Israel e Taiwan revela número de militares norte-americanos que estiveram na ilha. Na última quinta-feira, os Estados Unidos e autoridades militares israelenses disseram que os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein lançaram exercícios navais conjuntos com Israel pela primeira vez, em meio a tensões com o Irã. Os exercícios que começaram na quarta-feira incluem embarque, busca e treinamento de apreensão no USS Portland, uma doca de transporte anfíbio. As manobras de cinco dias estão ocorrendo no mar negro. Esta é a primeira cooperação militar anunciada publicamente pelos Emirados Árabes Unidos e Bahrein com Israel, desde que estabeleceram relações diplomáticas em setembro do ano passado. Um oficial militar israelense que não quis ser identificado, disse que os exercícios visam manter as rotas marítimas seguras, incluindo do arco inimigo de Israel, o Irã, que lançou esta semana seus próprios exercícios navais perto do Estratégico Estreito de Hormuz, um ponto para embarques globais de petróleo. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Estados Unidos compartilham preocupações sobre o Irã, que já foi acusado de orquestrar ataques a navios na região. O exercício naval conjunto aumentará a cooperação e a segurança do mar, não apenas do Mar Vermelho, porque estamos lidando com o terrorismo iraniano, disse o oficial militar de Israel. Taiwan revela o número de militares norte-americanos que estiveram na ilha. Um relatório publicado a cada dois anos pelo Ministério da Defesa de Taiwan revelou pela primeira vez os números exatos de militares dos Estados Unidos que estiveram na ilha para treinar as tropas taiwanesas nos últimos anos. Centenas de militares norte-americanos foram a Taiwan nos últimos dois anos para participar de mais de 100 programas de treinamento, enquanto quase o mesmo número de soldados taiwaneses viajaram para os Estados Unidos, segundo informou o Ministério da Defesa da Ilha, em seu relatório da Defesa Nacional de 2021. Cerca de 2.800 militares dos Estados Unidos e de Taiwan estiveram envolvidos em programas de intercâmbio entre setembro de 2019 e agosto de 2021, o número inclui 542 soldados taiwaneses que viajaram aos Estados Unidos para participar de 175 programas diferentes e 618 norte-americanos estiveram envolvidos em 107 programas na ilha. O relatório também informou que 1.639 efetivos de ambos os exércitos participaram de 102 programas, mas não disse onde eles ocorreram. É um aumento significativo em comparação com a informação publicada recentemente pelo The Wall Street Journal, afirmando que duas dúzias de militares das Forças Especiais e da Marinha dos Estados Unidos, estiveram na ilha por mais de um ano, com a notícia sendo confirmada pela presidente taiwanesa Tsai Ing-wen. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri